Como é que é possível, camaradas, pá, que no nosso país haja tanta coisa por fazer, pá, e haja tanta mão desocupada, pá? Não me entram na cabeça, pô. Eu não devo ter lido os livros suficientes, pá, eu não devo ser suficientemente inteligente para perceberem como é que há tanta coisa por fazer e tanta gente sem fazer nada, pá. Dedicado a esse problema, que é um dos mais graves, sobretudo para os jovens, pá, está aqui esta canção que se chama Desemprego, pá. Posso lhe dar, pá? Ai, falem-se. Farão, é muito simples, camaradas. Desemprego, pá. Férias sem emprego, pá. 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 Desemprego, pá. Música 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 Música